Oi, eu queria sim saber se, quem sabe, talvez você queira sair comigo pra tomar um chá Pode também ser um café, um bolo, um pão, um acarajé ou qualquer outra coisa que você gostar Eu não sei se foi muito precipitado ou se talvez eu tenha chegado atrasado Meu coração tá mais de cem, mas agora você tem até o fim da pandemia pra pensar Obrigado